A coisa mais triste, a rainha deve estar sofrendo horrores, o sumo sacerdote está com ela, tive que ficar aqui para ajudar com as mães, foi um desespero só, Karoma, acho que eu nunca vou esquecer essa noite. E que ele foi preso, eu me arrisquei saindo do palácio, mas eu não me arrependo, nem um instante, Adina, eu imagino o pesadelo que essas mães estão vivendo, eu preciso ir lá, a senhora não é verdade, coitada, melhor esperar até amanhã minha amiga, não é um bom momento, tem razão, Bebe ficou tão confuso com essa história toda. Tadinho, está arrasado com os amigos que perdeu, pelo menos ele foi salvo, obrigada por ter cobertado a minha saída, Adina, imagina como eu não ia ajudar, melhor você deitar um pouco também, descansar, amanhã será um outro dia. Caroma, depois de tudo que aconteceu, você não acha que talvez a gente tenha passado a vida acreditando em falsos deuses? Eu confesso que eu já não sei nem mais o que pensar, só sei que graças ao Deus dos Hebreus, o meu fim está vivo, e eu sou isso que importa agora. Com licença, senhora. Carol. Eu nem sei o que dizer, eu sinto muito pelo príncipe. Arrancaram o meu filho dos meus braços, tiraram ele de mim, e eu não pude fazer nada. Providencie para que todos os corpos sejam recolhidos e embalsamados, com as devidas honrarias, conforme cada caso. Já foi providenciado, senhor. Pergunte a Pazara e Simult, se darão conta do trabalho sozinhos. Perfeitamente. E quem? Na prisão, como ordenou. E o filho dele? Não me recordo o nome. É Pepe. Sim, Pepe. Deve estar morto, imagino. Ainda não confirmei, mas é provável que sim. O que você está fazendo aqui? Já levaram Pepe para fazer os rituais? Não. Pepe... Ainda está vivo. O quê? Como vivo? Eu o levei para a vila dos Ebril, senhora. Você fez o quê? Você salvou o seu filho e deixou o meu filho morrer. A senhora também sabia como... O nomeio Atebi. É uma traitora! Que engraçada! Eu vou matar você! Eu vou matar o seu filho! Olha, calma! Olha, calma! Eu ovei o filho! Não, não, não! Eu ovei o filho! Eu ovei o filho! O nomeio Atebi! Eu ovei o filho! Eu ovei o filho! A dina, eu ovei o filho! Sai! De aqui! Agora! Melhor você sair, caramba. Melhor sair. Não, não, filho! Não, filho, sai você também! Me deixa sozinha! Tuca o Abinho! Tuca o Abinho!